O governo do presidente Evo Morales revelou novos documentos sobre a ingerência da Embaixada dos Estados Unidos nos assuntos internos da Bolívia. Veja na reportagem de Fred Morales. Os documentos oficiais revelam compromissos entre a Agência para o Desenvolvimento, a USAID, e a Central dos Povos Indígenas do Oriente, SIDOB, que lidera uma marcha contra a construção de uma estrada. SIDOB recebeu grandes benefícios econômicos dos Estados Unidos, milhões de dólares, aqui diz 3,7 milhões de dólares, mas também recebeu da OSAID, através de programas que vamos explicar depois, outros milhões de dólares. A pergunta é, a quem os dirigentes da SIDOB prestam contas sobre estes milhões e milhões de dólares? A agência estadunidense também usa organizações não-governamentais. Fortalecer instituições democráticas da missão da OSAID para subcontratos com ONGs bolivianas, para trabalhar com comunidades que estão trabalhando em situações de conflito. Essas relações foram definidas como um segundo ataque com fins golpistas do governo dos Estados Unidos contra o governo boliviano. A expulsão da OSAID deveria ser não só um ato de soberania do Estado plurinacional, mas também uma defesa intransigente deste processo de transformação, deste processo de mudança. Apesar das denúncias, o governo boliviano decidiu tentar pela quarta vez o diálogo com os líderes da marcha indígena. Esta comissão vai viajar o quanto antes a Puerto Samborja, onde estão há aproximadamente dois dias os irmãos indígenas para começar o diálogo. A marcha se opõe à construção de uma estrada em território indígena. Nos primeiros dez dias avançou 100 quilômetros de um total de 540 para chegar a La Paz. Fred Morales, Telesur, Bolívia.